Fala, traders! Vou mostrar uma operação que eu fiz no mini índice, mas antes eu estou deixando aqui em cima no card o link da nossa última live de terça-feira, onde eu e Osney explicamos com detalhes como você pode tomar decisões mais assertivas com a nossa ferramenta Satus Market Profile, beleza? Bora ver a operação! Galera, eu estou com o gráfico do mini índice na tela, gráfico de 5 minutos aqui do lado esquerdo e no Market Profile, gráfico de 10 minutos. Reparem que nós tivemos no pregão de ontem uma área de valor ali, uma muralha configurada no Market Profile e no pregão de hoje também tivemos uma grande concentração de volume na frente da área de valor do pregão de ontem. E agora o mercado aqui, a gente vê claramente no Satus Force uma onda no gráfico de 5 minutos jogando os preços para baixo. Eu estava almoçando, confesso que eu estava almoçando, acabei de chegar na frente do meu computador vendi 5 contratos agora, apostando na continuidade desse fluxo vendedor e deixei vendendo mais 5 contratos, caso o mercado volte a fazer um pullback para cima, ok? Bora ver a operação! Música 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 Para esse aqui testando a VH do pregão D-2, vou aproveitar e encerrar esse trade, pessoal. Pode ser que o mercado venha buscar ainda ali a POC D-2, ok? Mas se der um pullback eu entro vendendo novamente. Top, né galera? Vocês viram ali como a ferramenta Market Profile ajuda a identificar o posicionamento dos grandes players no mercado. O pregão de ontem, uma grande área, grande concentração, área de valor no topo do mercado. O mercado hoje fica trabalhando na frente dessa área de valor do pregão de ontem. Tenta romper a área de valor para cima, faz o nosso padrão V invertido. Muitos alunos do Raio X viram esse padrão, padrão V. O mercado agride e depois volta em padrão V, fazendo uma rejeição nesse V invertido de topo. O mercado vê essa fraqueza, fica distribuindo e depois faz o pull para baixo. Infelizmente, eu estava almoçando quando deu o pull para baixo, mas assim que eu cheguei no meu terminal, deu tempo ainda de fazer um trade curto, né? Entrei só com cinco contratos, porque o mercado poderia fazer um pullback para cima. Infelizmente, não fez o pullback e veio depois testar ali a POC D-2, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e nos comentários, deixa lá. Tamo junto, Sato Osney! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri